Oi, como vai você? Isso aqui, na verdade, não é um spray contra insetos, mas eu acho que ele funciona. Os sprays contra insetos, eles dizem que matam 99,9% dos insetos, mas na verdade eles não matam nenhum. Você fica lá espirrando, espirrando o negócio no bicho, ele não morre envenenado na hora. Ele vai morrer, sei lá, 48 horas depois, porque é o tanto que demora pra você morrer quando você toma algum tipo de veneno. Eu acho. Se você aí tomou algum tipo de veneno e morreu antes, me avisa que é pra não dar informação errada. De qualquer forma, quando você vai lá e fica jogando spray contra insetos no inseto, o inseto na verdade ele não morre por causa do veneno, ele morre afogado. Então, até hoje eu tô procurando um spray que funcione de verdade. Então eu tenho esse spray que eu vou mostrar pra vocês agora. Você tá cansado de sprays contra insetos que não funcionam? Você tá cansado de sprays contra insetos que não matam os insetos da sua casa? Você tá cansado de sprays contra insetos de bicho? Então seus problemas acabaram, porque acabou de chegar o spray contra insetos do inferno. Chegou o spray contra insetos do inferno. Com o spray contra insetos do inferno você vai poder acabar com todos os insetos da sua casa. Você inclusive pode matar até os ácaros da sua casa. Você pode matar o oxigênio da sua casa. Você pode matar até as pessoas da sua casa. Observe como funciona. Mas é, deixa eu falar uma coisa. Não façam isso em casa. Isso foi feito por pessoas certamente profissionais com as mais restritas normas de segurança. Quem me conhece sabe da minha realidade, sabe da minha dificuldade. Nunca tive coração. Todo mundo sabe como é que é a parada pra mim estabelecer um relacionamento sadio, saudável e duradouro. Tá entendendo? Eu gosto de trocar de parceiro, compadre. Pra mim máquina é máquina. Eu gosto de trocar o óleo, tá entendendo? Eu vou lá e troco o óleo na pressão. Adoro onde ficava com aquele papinho, o negócio. Ah, vamos seguir as estradas dos tijolos amarelos. Aquele outro lá fedorento, aquele tal de espantalho, aquele leão, mó boiola, rapá. Meu negócio é trocar o óleo na pressão. Eu vejo uma maquininha e fico louco, tá entendendo? Já trocar o óleo com máquina de café, com máquina de churro. Eu já botei muito chuva pra dentro. Agora, outro dia, a gente tá fazendo uma torneia, negócio de... Tava todo mundo lá, pessoal da Disney, Rana Barbera, todo mundo. Aí viu, minha irmã... Quando eu lembro dela, ela tava lá paradona, quadradinha. Era só meter uma moedinha que ela dava uma lata de refri. Aí eu não dei mole, né? Falei, vou trocar o óleo com essa maquininha. Bevei ela pro meu quarto, tirei ela da tomada, troquei o óleo a noite toda. Só que aí que veio a decepção. Ela tava meio enferrujada. E eu não tinha usado preservativo. E hoje eu... Hoje eu tenho tétano. Então, conte-se você também. Use preservativo. Vai trocar o óleo? Não dá mole com o Ferruz. Que tu pode se dar mal. Vem cá, quanto que é o programa, hein? Cem reais. Cem reais? Você quer me falir? Ué, é o preço. Tá bom, mas você faz completo? Completo durante uma hora. O que que você vai querer? Hum, deixa eu ver. Notícias. Notícias. Bom. Então. Boa noite. Cresce o número de desempregados na Suécia. Tragédia na Indonésia. Tsunami deixa mais de 10 mil feridos. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui, no Jornal da Rua. Você quer ir no banheiro ou posso continuar? Olha, muito bom a sua apresentação, mas eu quero ir no banheiro. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Quando você voltar, eu vou estar fazendo a novela, tá bom? Perdeu o show da rodada, mas eu preciso mijar. Boa noite. Josiele, coloca o casaco. Eu não vou colocar o casaco. Coloca o casaco, Josiele. Dessa vez, eu não vou colocar o casaco, Antunes. Olha só, Josiele, coloca o casaco. Quantas vezes eu vou falar que praia é lugar de casaco? Praia não é lugar de casaco, assim como eu não tenho que ir no shopping de biquíni e não é obrigada a lavar louça com roupa de época e não tem nada de que guarda a multa se não estiver dirigida de cueca. Olha só, olha só, olha só. Eu não queria ter casado na igreja. Ah, e essa foi a sua condição? Essa foi a minha condição. Não tinha uma condição melhor pra você colocar? Eu pensei em talvez te pedir dois reais por dia, mas achei que seria mesquinho. Pois eu lhe dou dois reais por dia. O que eu não quero mais é trabalhar com uma cueca, com uma tromba peluda, senão eu não entro no meu emprego. Você vai me desculpar. É bonitinho, não vem com essa. Tá bom, onde está o casaco? Atrás da bola laranja, onde sempre esteve. Muito bem, senhores. Eu sou o Nicolas Vargas e sou o médico responsável pela operação. Conto com vocês. Por favor. Misture. Sua residente aqui, senhor? Por favor, pinça. Rápido, pinça. Aprendam aqui. Por favor, enfermeira. Pode me dar as condições de batimento dos cardíacos, por favor. Está estável, doutor, está estável. Está estável, muito bem. Não, senhor, estamos pegando paciente, senhor. Desfibriladores. Desfibriladores. Rápido, panemática. Plasma. Taxa de hemoglobina. Por favor, vai, vai. Se afastem. Vai, garota. Alguma resposta? Não está adiantando, senhor. Se afastem. Vai. Vamos, garota, eu não vou desistir de você. O senhor não está adiantando, senhor. Eu falei mais uma vez. Vai. Já afastem. Não está adiantando, senhor. Por favor, aceite. Perdemos a menina. Perdemos, doutor. Não, não é possível. Não é possível. Não é uma maldição. Doutor, por favor, pare, doutor. Você precisa aceitar, doutor. Você não é Deus, homem. Você não é Deus, homem. Não há nada que possamos fazer, doutor. Tentamos. Tentamos. Vermeira, para do hábito, por favor. 23h45, doutor. Vai fazer alguma coisa hoje mais tarde? Talvez tomar um café. Me acompanha. Ok. Vamos tomar um café. Às vezes eu tenho que ser uma coisa da profissão que escolhi. Você não pode tentar salvar todas as vidas, Nicolas. Você não pode. Não me diga isso. Você não sabe o que olhar nos olhos de uma criança de oito anos de idade e falar para ela. A sua Lália Lilolu patinadora nunca mais vai patinar. Você acha que eu não sei o que é isso, Nicolas? Você acha que eu nunca olhei para aqueles olhinhos de plástico e senti amor verdadeiro? Coisa horrível. Onde está as crianças? Amarraram bombinhas dentro dela e estouraram dentro de um gato. Monstros, monstros, monstros. Doutor, rápido. Eu preciso do senhor na mesa de cirurgia agora. O que foi? Ela voltou. Ah, meu Deus, ela voltou. Ela voltou. Veja, doutor. Ela voltou, homem. Ela voltou. Campeão verdadeiro. Ela está reagindo, doutor. Acabamos de apresentar Pronto Socorro de Bonecas. Eu não sei se vocês lembram de mim. Tomara que sim, né? Porque os meus amigos, peixinhos, têm memória curta. Como é que eu estou? Obrigado por perguntarem, viu? Depois de tanto tempo. Minha vida está bem. Um dia eu saio com uma peixinha dourada. Outro dia, piraram o cu. Mas são coisas da vida. A culpa não é nossa. Que culpa eu tenho de beber óleo que vaza dos barcos? É só um minuto que está tocando aqui meu celular. Alô? Mãe? Não, eu estou aqui dando uma entrevista, mãe. É um tal de comédia MTV. Como assim vai passar em Atlântida? Não passa nem em Amazonas, está louca? Não vai passar aí não, mãe. Não, vai ter o quiz nessa hora. Tá bom. Bom, as pessoas, vocês me perguntam, como as pessoas me tratam? As pessoas me tratam mal, fazendo piadinha insensível, me chamando de pegador de baleia, falando que eu cheiro mal. A última mulher que eu me envolvi falou, vou te levar para uma noite especial. Sabe o que que ela fez? Levou para jantar no sushi. Meu amigo, eu queria saber como você se sentiria vendo todos os seus amigos mortos numa mesa, cortados por um japonês sanguinário, com um facão, e depois enrolados no arroz e na alga, com shoyu e raiz forte para poder engolir um cadáver. Como você se sentiria comendo o cotovelo da sua irmã? O ser humano é tudo maligno mesmo. Depois reclama que vem um tubarão e come a perna. E bate. Hã? E bate? É, bate. Sim? Não, não bate que nem homem. Como é que é? Bate que nem homem. Ah, sua filha da... Ah! Calma essa! Toma! Toma aqui! Você vai aprender! Você vai aprender! Sua filha da... Ah! Vai, p***! Ah! 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 Oi, gente! Beleza? Olha só, o Queiroga não tá aqui hoje comigo, tá? Então vou falar sozinho mesmo com vocês do Quatch Oh Yeah Experience. Bom, o Quatch você já conhece, né? É o Guaraná com sabor marcante. E pra você participar do Quatch Oh Yeah Experience, você manda um vídeo marcante como sabor de Quatch com a hashtag Quatch Oh Yeah lá no Twitter e eu vou selecionar os mais legais e vou me inspirar pra fazer um vídeo ainda mais marcante com a sua participação. Bom, inclusive já tá chegando o primeiro videozinho aqui pra gente. Vamos ver. O título dele é... Queiroga fazendo flexões na praia. Vamos ver o próximo, né? Vamos ver aqui. Queiroga pegando a Gisele? Gente, isso tá estranho, tá não? Mais um aqui. Queiroga humilhando o Kasparov no xadrez. Ô, Queiroga, cadê você, cara? Tá de brincadeira, né, cara? Ah, qual é, Adnê? Deixa eu deixar a minha moral numa boa aí, cara. Ah, eu vou fazer uma CPI disso aqui. Você tá querendo burlar o Quatch Oh Yeah Experience, hein, cara? Assim não dá. Ah, foi mal. Vacinei. É, pois é, cara. Mas o negócio é o seguinte. Você manda pra gente vídeos marcantes, mas marcantes mesmo, tá? Pra você participar com a gente do Quatch Oh Yeah Experience, tá bom? Valeu, galera. Queiroga, vem cá. Gisele. Giselinha, boca de caçapa. Uma baranga. Não, não, não. Não, não. É mó gata. Dá um play aí, ó. Mó gata? Vamos ver isso aqui. Vamos ver. Ó, pessoal, o negócio é o seguinte. Pra vocês participarem, acessem lá o quatch.com.br, tá bom? Oh yeah. Oh yeah.